Fala rapaziada, começando mais um vídeo pro canal e hoje a gente vai jogar trafimote, já fica deixando lá, inscrevendo no canal. No vídeo de hoje a gente vai testar uma Titan 150 vs uma Broz 160, então acompanha o vídeo aí que tá muito top. Primeiro vamos testar a Titan 150. Se você quiser adquirir esse jogo é só ir na Google Play Store e digitar trafimote. Vamos dar o máximo da Titan 150 rapaziada. Britain número 1 Agora eu vou testar os muitos pontos, tempo. E este, sem pouca ruíta. Vamos lá. O máximo da Titan 150 foi 130 km por hora. Agora, rapaziada, agora a gente vai testar a Broi 160. Desculpa aí, rapaziada, se teve esse pequeno anúncio aí no vídeo. Essa é a Broi 160. Vamos testar ela agora. E, rapaziada, vamos dar o máximo da Broi. Lembrando que a Titan 150 foi 130 km por hora. E, rapaziada, vamos lá. E, rapaziada, vamos lá. Lembrando, rapaziada, que eu tô acelerando tudo, viu? Tô dando o máximo da moto. E, rapaziada, vamos lá. E, rapaziada, houve um empate. Porque as duas pegaram 130 km por hora. E, rapaziada, antes de acabar o vídeo, é... Uma corrida boa também é a Broi 160 versus a Titan 160. E já fica ligado no próximo vídeo, que a gente vai testar as duas. E o vídeo de hoje foi esse. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o like, inscreve-me no canal. Valeu, falou e fui! E até o próximo vídeo.